Se a vida é um jardim, as mulheres são as flores E nela sou um jardineiro, alma, dei o meu amor Nada tenho nesse mundo para lhe oferecer Só darei o meu amor e carinho até morrer Esta flor que amo tanto não me quer compreender Que meu amor é sincero e que vivo a padecer Nada tenho nesse mundo para lhe oferecer Só darei o meu amor e carinho até morrer Eu queria o seu amor e também o seu carinho Eu queria ser um beija-flor pra viver junto ao seu ninho Nada tenho nesse mundo para lhe oferecer Só darei o meu amor e carinho até morrer Só darei o meu amor e carinho até morrer Obrigado.